Alô galera do canal Hour Esportes, vou te atualizar com uma importante informação do mercado da bola, uma informação do Atlético Mineiro, mas antes inscreva-se no canal, deixe seu like, comente e compartilhe a vontade o link deste vídeo. Como vocês bem sabem, o Atlético Mineiro deseja a permanência de Júnior Alonso por mais uma temporada. O atual empréstimo do Paraguaio, que pertence ao Krasnodar da Rússia, vale somente até o dia 31 de dezembro. O diretor executivo do Atlético Mineiro, Rodrigo Caetano, abriu conversas com o clube russo a fim de viabilizar a operação. As conversas estão avançadas e o Krasnodar avalia a prorrogação do empréstimo. O link com esta informação completa está na descrição deste vídeo. É a matéria exclusiva que eu publiquei no site torcedores.com. E logo mais no nosso encontro diário no Hour Esportes, vou debater este assunto com André Ribeiro, Cassiano Carvalho e Vinícius Teixeira. E é claro, com a sua participação no chat. Valeu galera!